Livro. Pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Ouvindo a orientação de Deus. Doze pontos a ser lembrados. Quem conhece a Deus já ouviu a voz dele, aquela orientação interior que o levou a buscá-lo. Jesus estava sempre recebendo orientação do Pai. João, capítulo 8, versículos 26 ao 29. E nós precisamos experimentar o mesmo. Todo filho de Deus tem o direito básico de receber orientação dele. O que tentamos fazer neste livro foi descrever algumas formas pelas quais nossa sintonia com ele pode tornar-se mais precisa. Essas verdades que descobrimos não são mera teoria. Elas nascem de nossa própria experiência com Deus. Não devemos complicar muito essa questão da orientação divina. Na verdade, é mais difícil não ouvir a voz de Deus se de fato desejamos agradar-lhe e obedecer-lhe. Ele promete guiar-nos sempre, se nos mantivermos humildes. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Três passos simples que nos ajudaram muito a aprender a ouvir a voz de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Embora você seja uma pessoa inteligente, dotada de uma boa mente, no momento você só deseja ouvir a mente do Senhor, que é muito superior. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Faça uso da autoridade que Jesus Cristo lhe conferiu para silenciar a voz do inimigo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. Terceiro, aguarde uma resposta. Depois de fazer ao Senhor a pergunta que está em sua mente, espere a resposta dele. Esteja certo de que o seu amado Pai Celestial lhe falará, pois ele o fará. João, capítulo 10, versículo 27. Salmos, capítulo 69, versículo 13. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Ponto número 2. Devemos esperar que Deus nos fale da maneira que Ele quiser. Não tentemos ditar para Ele as normas com respeito aos métodos de orientação que preferimos. Ele é o Senhor, nós os servos. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Então, escutemos com coração humilde diante dEle. Existe uma relação muito profunda entre uma atitude de rendição a Ele e sua comunicação conosco. Ele pode falar-nos de vários modos. Por meio de uma voz audível. Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Por meio de sonhos. Mateus, capítulo 2. E visões. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 ao 17. Mas talvez o meio mais comum seja o da silenciosa voz interior. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Ponto número 3. É preciso confessar todo o pecado que ainda não foi colocado diante de Deus para ser perdoado. Para ouvirmos a Deus, é preciso que tenhamos um coração puro. Salmos, capítulo 66, versículo 18. Ponto número 4. Temos que aplicar o princípio do machado. Esta expressão é tirada do relato de 2º Reis, capítulo 6. Quando temos a impressão de haver perdido o caminho, temos que voltar à última situação em que ouvimos o fio agudo e cortante da voz de Deus. Isto feito, obedeçamos. A pergunta que cabe aqui é Você obedeceu a última ordem que Deus lhe deu? Ponto número 5. Recebamos nossa orientação diretamente de Deus. Deus poderá enviar outras pessoas para confirmar uma orientação que nos deu. Mas temos que recebê-la diretamente dEle também. É muito perigoso confiar só nos outros para recebermos a mensagem de Deus. 1º Reis, capítulo 13. Ponto número 6. Não devemos conversar com ninguém acerca da orientação recebida enquanto Deus não nos der permissão para fazê-lo. Por vezes, Ele a dá imediatamente. Em outras, há um intervalo de tempo. O principal objetivo para esperar da permissão de Deus é evitar que caiamos em quatro erros comuns nesta questão de orientação divina. Primeiro, orgulho, por Deus haver-nos falado alguma coisa. Segundo, presunção, se falarmos sem termos plena compreensão do assunto. Terceiro, errar na questão do tempo e método próprios de Deus. 4º Criar confusão na mente de outrem, que também precisa de uma preparação prévia. Ponto número 7. Temos que aplicar o princípio dos reis magos. Assim como os reis magos seguiram a estrela, cada um de seu lugar, e assim fazendo, acabaram sendo guiados ao mesmo Cristo, assim também Deus pode usar duas ou três pessoas ou mais que sejam espiritualmente sensíveis para confirmar algo que está nos dizendo. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ponto número 8. Acautelemonos contra falsificações. Todos já ouvimos falar de dinheiro falsificado, é claro. Mas alguém já ouviu falar de sacos de papel falsificados, por exemplo? Não. A razão é que só as coisas de muito valor correm o risco da falsificação. Satanás tenta criar uma cópia falsa de tudo o que Deus cria e que é passível de falsificação. As orientações falsas podem vir através de tábuas de Ouija, sessões espíritas, leitura de sorte e astrologia. Levíticos, capítulo 20, versículo 6. Levíticos, capítulo 19, versículo 26. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 6. A orientação que nos vem do Espírito Santo nos leva a nos aproximarmos mais de Cristo e a nos tornarmos mais livres. Uma orientação que nos venha de Satanás afasta-nos mais de Deus e nos coloque em cativeiro. Uma prova muito importante a que podemos submeter qualquer orientação recebida é Ela está em harmonia com os ensinos bíblicos? O Espírito Santo nunca contradiz a palavra de Deus Ponto número 9 Muitas vezes, uma oposição que recebemos dos homens pode ser uma orientação divina. Atos, capítulo 21, versículos 10 ao 14. Em nosso próprio caso, por exemplo Bem mais tarde, viemos a reconhecer que o bloqueio que recebemos de nossa denominação era, na verdade, orientação divina para que ampliássemos o raio de nosso ministério. O ponto-chave aqui é estar submisso a Deus. Daniel, capítulo 6 Um ato de rebelião nunca pode proceder de Deus mas, às vezes, o Senhor orienta no sentido de nos afastarmos de nossos líderes não por um ato de rebeldia mas para a concretização de um aspecto do plano que Ele tem para nós. Confiemos em que Ele irá mostrar-nos a diferença entre essas duas situações. Cada seguidor de Cristo tem um ministério particular 1 Coríntios, capítulo 12 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11 Romanos, capítulo 12 Efésios, capítulo 4 Quanto mais procurarmos ouvir a orientação divina em todos os pormenores mais eficientes seremos em nossa missão Essa comunicação com Deus não é brincadeira É um assunto muito sério pelo qual ficamos sabendo o que Deus deseja que façamos e como Ele quer que o façamos A vontade de Deus é que digamos e façamos a coisa certa no lugar certo junto com as pessoas certas no momento certo na sequência certa sob a liderança certa aplicando o método certo e com a atitude certa Ponto número 11 Depois que adquirimos prática em ouvir a orientação de Deus isso se torna mais fácil É como atender ao telefone e reconhecer de imediato a voz do nosso melhor amigo E reconhecemos aquela voz porque já a ouvimos muitas vezes Veja o caso de Samuel quando pequeno e depois quando mais velho 1 Samuel capítulo 3 versículos 4 ao 7 1 Samuel capítulo 8 versículos 7 ao 10 Ponto número 12 A principal razão porque devemos nos empenhar em ouvir a voz de Deus é o relacionamento com Ele que disso advém Ele não é apenas um Deus infinito mas também pessoal Se não nos comunicarmos com Ele não teremos também um relacionamento pessoal com o Senhor Como Darlene mencionou a verdadeira orientação consiste em aproximar-nos cada vez mais de nosso guia Na medida em que Deus nos fala mais e nós ouvimos e obedecemos alegramos o coração dEle e aprendemos a conhecê-Lo melhor Êxodo capítulo 33 versículo 11 Mateus capítulo 7 versículos 24 ao 27 Shalom queridos e amados irmãos que Deus possa nos abençoar cada dia mais em nome de Jesus